E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, uma das perguntas que mais me fazem é qual computador eu preciso para poder editar vídeo? Quando falei em edição de vídeo, o povo já pensa caramba, eu preciso do PC da NASA para poder editar meu vídeo. Só que não é bem assim não. Bom, o primeiro passo que a gente acabou de fazer que é notar que a gente precisa de um computador melhor para poder editar. Porque a gente precisa realmente de uma área de trabalho sólida, né? Uma que suporte pelo menos os trabalhos que a gente precisa fazer. Porque os programas que são utilizados para edição de vídeo são Photoshop, Premiere, After Effects e claramente a edição de vídeo exige um desempenho bem mais alto. Mas não precisa se assustar, porque o que pode parecer gasto para você tem que ser visto como investimento, porque afinal o que se aplica ali vai gerar lucro no final. Então primeiro eu vou listar os 6 componentes essenciais que não podem faltar de jeito nenhum no seu computador. Sendo você o editor de vídeo. Bom, primeiro eu vou falar do HD. O HD é um espaço de armazenamento do seu computador. Ele serve para salvar os arquivos, tanto quanto também serve para rodar o sistema operacional, no caso o seu Windows. Mas o ideal é que você tenha pelo menos um HD específico para o Windows e seus programas. E utilizar os itens de trabalho em outro HD. Até para que o Windows e os outros programas executem com total perfeição separadamente. Sem exigir nenhum desempenho a mais do seu HD principal. Mas também é importante você entender que o que ocupa o espaço no seu HD não é só os programas e os arquivos que você utiliza na sua edição de vídeo. Por exemplo, quando você abre um arquivo no Premiere automaticamente ele também cria um banco de dados de caixinha de mídia e um diretório específico. Dentro do seu HD principal. Então por mais que você esteja trabalhando com outro HD o Premiere vai ocupar o seu HD principal. Mas é claro que isso aí você pode alterar. Só basta você ir nas preferências do Premiere e em caixinha de mídia e alterar o diretório que você pretende utilizar. E obviamente, só para concluir, você deve estar se perguntando qual o tamanho de HD que eu devo ter para poder editar vídeo? Caso você não tenha muitas condições, você pode pegar um HD SSD relativamente pequeno. Por exemplo, um de 120 GB. E ter outro HD secundário para armazenar os arquivos. Que no mínimo, pelo menos, de 500 GB. Mas ele não é mais aconselhável. Porque a chance de um desses HDs comuns queimar é bem mais alta do que uma do SSD. Então sempre tem um HD externo para você poder fazer o backup. Mas caso você tenha condições, o HD de 1 TB SSD já resolve toda a situação. Então agora a gente vai falar de memória RAM. A memória RAM é um pouco diferente. Apesar dela ter memória no nome, ela tem outra função. Por exemplo, enquanto o HD convencional serve para poder armazenar os seus arquivos de dados, já a memória RAM apaga todas as informações quando você desliga seu computador. Basicamente, a memória RAM não armazena as informações permanentemente. Além de agilizar o uso, esse componente é a peça fundamental no render. Já que permite trabalhar com mais programas de edição ao mesmo tempo. Isso porque, quanto maior a memória RAM, mais programas poderão ser utilizados simultaneamente sem sobrecarregar a máquina. Fazendo com que você realize trabalhos muito mais rápido. E isso obviamente é uma maravilha, não é? Mas se você mantém uma rotina de trabalho regular, um PC com 8 GB de memória RAM já vai funcionar muito bem no seu computador. Mas para suprir aqueles dias de demanda, uma máquina com 16 GB de memória RAM já é ideal. Bom, agora eu vou falar de processador. O processador é responsável por acelerar, endereçar, preparar ou resolver os dados recebidos. E se tratando de software de edição, o processador é usado o tempo inteiro. Principalmente nas horas de renderizar. Quanto mais potente é o processador do computador para edição de vídeo, mais leve será a execução dos programas instalados. Então para edições de vídeo mais pesadas, o ideal é um processador Intel i7. E obviamente escolhendo sempre a última geração, que sempre é atualizada, constantemente. Também é possível trabalhar com processadores tipo i3 e i5, mas tenha em mente que depende muito do trabalho que você estiver fazendo. Bom, agora a gente vai falar do principal, o que mais as pessoas trocam, que é a placa de vídeo. A placa de vídeo já tem o nome da função. É o responsável pelo vídeo que aparece para você no seu monitor. A placa de vídeo trabalha junto com a CPU em algumas funções. No software de edição mais pesado, existem várias opções de efeitos especiais que podem ser aplicados utilizando a placa de vídeo e ao invés da CPU. E é por isso que existem placas de vídeo que podemos comprar separadamente. E é claro que tem as que você comprar separadamente, mas também tem as nativas da placa-mãe. As placas que são instaladas são especificamente para trabalhos gráficos mais pesados, como jogos ou edição de vídeo. E já as placas nativas funcionam quando você não tem uma placa instalada no seu computador. O que existe na máquina mesmo é uma GPU, um processador gráfico que executa as funções da placa de vídeo. Isso quando você não tem uma placa de vídeo instalada. Bom, um PC sem a placa de vídeo instalada é ideal para você poder acessar a internet, Facebook, mas só essas coisas básicas mesmo. Mas para profissionais de edição de vídeo, fica óbvio que o ideal é ter um computador logo parrudo para edição de vídeo com a placa de vídeo dedicada. E nesse caso, para os trabalhos mais pesados, a melhor opção é você ter uma placa de vídeo, por exemplo, a GTX 1080 de 8GB, ou no mínimo, uma das que eu já tive quando comecei a trabalhar com isso, que era a GTX 550 Ti. Ela é de 1GB, mas ela já dá conta do recado. E que você pode achar ela por aí até custando uns 250 reais no mercado livre. Usadinha, é claro. Bom, agora a gente vai falar de monitor, que apesar de parecer menos relevante por não influenciar diretamente no desempenho do PC, o monitor é um fator muito importante para o editor de vídeo. Bom, os monitores mais básicos são ótimos para atividades do dia a dia, já os mais robustos são mais adequados para quem gosta de jogar videogame no computador e para outros profissionais que precisam de uma escala de cores muito mais precisa. Imagina você criar todo um projeto de vídeo, onde seu monitor apresentava umas cores perfeitas, mas na hora de entregar o trabalho para o cliente, as cores estão toda cagada lá, não está igual ao que você planejava. Isso costuma acontecer muito com quem trabalha com monitor ruim e tem que entregar para o cliente e acaba tendo um mau resultado. Resolução é a configuração mais importante do monitor, e é por causa dela que você enxerga ou não os mínimos detalhes que estão sendo exibidos na tela. Então, o computador ideal para edição de vídeo é que tenha pelo menos um monitor de 4K ou 5K, mas caso você não tenha uma condição de ter um monitor desse porque realmente é muito caro, uma tela Full HD já consegue suprir a sua necessidade. Bom, basicamente também precisa de entrada para cartão de memória, fora as configurações do computador. Também é muito importante verificar se o computador tem entradas necessárias, por exemplo, entrada USB, entrada para cartão SD e entrada de fone de ouvido, microfones, e por fim, um fone de ouvido ideal. Afinal, o editor de vídeo também trabalha com áudio, e é ideal que possa ouvir cada ruído com clareza no vídeo que a gente está editando. Bom, espero que tenha ajudado você que tinha dúvida, se você tem mais dúvidas aí, comenta aí embaixo que a gente pode fazer um vídeo indicando para você qual a melhor opção. E eu espero que tenha gostado, então, até o próximo vídeo. Falou!